That I'm invincible, nobody gonna bring me down Ao longo dos últimos dias trouxemos a moda ao Museu dos Biscaínhos procurando associar os valores que aqui se respiram da cultura, da criatividade, da estética à excelência das propostas de moda do comércio local de Braga, Vila Verde e Povo Adelanhoso. Com esta iniciativa pretendíamos dois objetivos muito concretos Em primeiro lugar, dar a conhecer a excelência, a diversidade a qualidade da oferta de moda do comércio local Em segundo lugar, desafiá-lo a conhecer e a preferir o comércio local para comprar os seus produtos de moda Fica por isso o desafio, o comércio local espera pela sua visita.